Insiste. A Débora trabalha no escritório com mais advogados. Se ela viajou, alguém deve saber. Tá legal, Leomão. Tá legal. Tu sabe que eu sempre fiquei do teu lado. Mas a tua situação tá muito preta, Leomão. Tá muito preta. E engole teu orgulho. Meu pai, nem pensar. Aposto que ele nem quis saber o que era, né? Como assim? Eu falei pra você não ligar pra ele, mas você foi teimoso. Traíra e ligou, né? Foi Patrícia Lourão, Leomão. Patrícia Lourão. Eu até tentei impedir. Mas era muito grande. Ele disse que se eu quero alguma coisa, que vá pra Nova York e fique com ele. Ele nem quis saber do que se tratava, né? Cabo, não pode entrar. Quer mais alguma coisa? Mônica. Ela precisa me escutar. Tá jogo duro, viu, Leomão? Tá jogo duro. Ninguém acha essa menina. Eu preciso encontrar com ela. Eu preciso escutar que ela acredita em mim, que eu não matei o pai dela. O resto que se dane, ela precisa acreditar em mim. Ai, garoto, me deixe em paz. Eu tenho muito trabalho pra fazer. Eu não posso perder meu precioso tempo com essa bobagem, tá? Que bobagem, minha filha? Que bobagem? O Alemão enfiado naquela cela, cheio de bandido, de butuca, toito pra tirar o anástica dele. Ele matou meu pai. Tu sabe que ele não matou. Não, eu não sei não. A única coisa que eu sei é que ele tinha motivo, teve a chance e tá preso. E se depender de mim, ele vai apodrecer naquela cadeia, tá? A senhora tem que falar com a delegada. O Dado tá limpo. Eu sei que ele tá limpo. Sei que ele tem um temperamento, às vezes, violento, mas ele seria incapaz de cometer um crime frio. Eu não tô falando do caráter do Dado. Eu tô falando que a senhora sabe que botou pilha nele pra matar o homem. Quem foi que disse isso? Ele me contou tudo isso. Por isso as perguntas que ele fez com o Mocotó. A polícia já sabe de tudo. Dona Bárbara, a senhora tem que falar isso pra polícia. Será que você não vê que isso seria extremamente comprometedor? Mas vai deixar ele levar a culpa? Só a senhora pode livrar a cara dele agora. É agora! Vambora! 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 O que está rolando? O que está rolando? O que o Secretário de Segurança vai ter que negociar? Isso aqui tá cheio demais! Vambora! Tá maluco? Agora sim a gente vai morrer desfocado! Ah! E eu vou deixar uma coisinha bonitinha dessas morrer? Você ainda vai ter que me ensinar a pegar muita onda, garotão! Vambora! Serviço de quarto, galera aí! Então vem pra aquele quarto. Olha! Olha essa comida. Olha os bonitos! É a única da polícia! Precisa comer, bonitão. É, pra ficar nos cascos, pra quando a gente ficar mais amigo. Para o espaço, opa, adivinha, carne fresquíssima, primeiríssima, olha só o tamanho desse rapaz, a casa é sua querido, oh garoto, gostou da casa nova, eu sou madureira e tu? Nelson, olha aí Nelson, bonita camisa, gostei, presente do papai, passa aí. Mas é a única que eu tenho, é que ainda tem o meu torcelo. Tão querendo saber dos teus problemas particulares? Passa, anda, deixa o moleque cara, tá vendo que ele já tá assustado. Qual é o outro surfe, hein? Qual é? Tá com ciúme, hein? Relaxa, relaxa que o que é teu tá guardado. O que que tu ganha infernizando a vida dele, hein? Já no baixo tá roubado que ele tá? Tá certo. Tá certo. Eu não ganho nada mesmo? Camisa, hein? Olha, viu? Está com uma camisa muito bonita, agora eu tenho que arranjar outra, tá ouvindo? Larga ele, ô covarde! Aí, boneca. Vai ajudar, covarde! O que que tá pegando aí, meninas? Olha aqui, tu não vai ficar pra sempre aí nessa cela, não. Logo, logo, tu vacila e vem pra cá. Aí, a gente vai ver bonitão. Você matou meu pai, Dato. Eduardo. Como você pode ter se metido nisso? Como você conseguiu descer tanto? Pai? Quanto tempo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.